Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje vou ministrar um conteúdo de química do primeiro ano do ensino médio, certo? Vamos dar continuidade a algumas propriedades pelas quais a matéria tem na nossa aula passada. Nós vimos mudanças de estado físico da matéria e algumas propriedades pelas quais essas substâncias têm, certo? Hoje nós vamos ver um pouco sobre propriedades físicas e químicas da matéria, certo? Essas propriedades físicas e químicas são divididas em dois, propriedades gerais e propriedades organolépticas, certo? As propriedades gerais são aquelas propriedades que são comuns a todo tipo de matéria. Um exemplo, massa e volume. Toda matéria possui massa e toda matéria está ocupando um volume, certo? Então, esse meu pincel aqui possui uma quantidade de massa, esse meu quadro possui uma quantidade de massa e ambos estão ocupando um determinado volume, certo? Então, as propriedades gerais são propriedades comuns a todo tipo de matéria. Já as propriedades organolépticas são as propriedades específicas da matéria. Um exemplo que, inclusive, ele dá aqui, ó, um livro de vocês na página 25, que ele dá um exemplo aqui, o exemplo do pão, o exemplo do pão. O pão, vamos levar aqui para o nosso cotidiano. O pão, nós sabemos, né, os pães assim mais comuns que tem dois tipos de pão, pão massa fina e pão massa grossa, certo? O pão massa grossa, ele possui uma textura e uma característica física e o pão massa fina possui outra textura e outra característica física, certo? Tanto diferenciando as características físicas quanto no gosto. O pão massa fina é um pouquinho mais docinho, né, um pouco adocicado e o pão massa grossa já é aquele pão menos adocicado, certo? Então, essas propriedades específicas da matéria, elas são chamadas de propriedades organolépticas, certo? Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre algumas propriedades gerais e específicas da matéria. Vamos começar aqui pelas propriedades gerais. Toda matéria tem a propriedade geral extensão. Extensão é a capacidade da matéria, ela ocupar um determinado espaço, certo? Inércia é a capacidade da matéria ou de um corpo ou de uma substância, ela estar em repouso, ou seja, parada ou entrar em movimento, certo? Impenetrabilidade é a capacidade de que um corpo, ele não pode ocupar o mesmo espaço que o outro corpo. Um corpo, dois corpos, eles não podem ocupar o mesmo espaço, certo? Outra característica muito interessante das propriedades gerais da matéria é a elasticidade, que é a capacidade de uma determinada substância ou um átomo, um corpo, ser capaz de se esticar ou se comprimir, certo? De visibilidade, nós sabemos que toda matéria, ela pode ser dividida em várias partes, em várias partículas, certo? E a descontinuidade, a descontinuidade da matéria, toda matéria ela é descontínua, ou seja, toda matéria, por mais que a olho nu, nós enxergamos que é reto, mas microscopicamente, ou seja, quando não enxergamos a olho nu, ela tem pequenas descontinuidades, pequenas curvinhas, pequenas ondinhas, e essas pequenas curvinhas, essas pequenas ondinhas, há espaços, há espaço entre elas. Lembra que a gente estudou em relação aos espaços da matéria no estado sólido, líquido e gasoso, que quando a matéria está no estado sólido, as moléculas estão bem juntinhas, no líquido elas se afastam um pouco mais, e no gasoso elas se afastam bem mais, certo? E aqueles espaços, aqueles espaços fazem com que as moléculas, as partículas, elas possam se movimentar. Essa é uma das características das descontinuidades que tem uma determinada matéria, certo? Essas são algumas principais propriedades gerais que toda matéria possui, sem exceção, toda matéria possui, certo? Mas as matérias também possuem as propriedades específicas. E algumas propriedades específicas vamos conhecer agora. Vamos trabalhar com um exemplo. Um exemplo da água, um exemplo do leite, certo? A água, ambos são líquidos, ambos são matéria no estado líquido. A água é transparente e o leite é branco. A água, H2O e o leite, ele é composto por substâncias lácteas e alguns carboidratos, certo? Então, esses dois líquidos possuem características físicas e químicas diferentes, certo? Por possuírem características químicas, ou seja, as substâncias que compõem esses dois líquidos são diferentes, consequentemente, o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição vai ser diferente também. Lembra, ponto de fusão, fusão é quando a matéria passa do estado sólido para o estado líquido. E ponto de ebulição é quando a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, ambos esses dois líquidos, eles vão ter pontos de fusão e pontos de ebulição diferentes por conta da sua composição química. São compostos por substâncias químicas diferentes, certo? Outra propriedade específica que as matérias têm é a de ter a capacidade de conduzir eletricidade. Condutividade elétrica é a capacidade de conduzir eletricidade, certo? Outra característica é o magnetismo, que é a capacidade de atrair moléculas, moléculas pelas quais possui um campo magnético em volta delas. Uma molécula, ou uma partícula, ou uma substância, ou um corpo, quando ele tem essa característica, o magnetismo, é quando ao redor dele tem um campo magnético. Esse campo magnético é resultado da rotação dos elétrons desemparelhados daquele átomo. Isso a gente vai ver mais lá na frente, certo? Outra característica é a dureza, ou seja, é a capacidade da matéria ser resistente, ela ser dura. Se você bater aqui, essa matéria aqui não vai quebrar, ou seja, a dureza dela é um pouco elevada. Agora, se eu pegasse um giz e fizesse assim, o giz ia quebrar, não é mesmo? Então, a dureza do giz é menor do que a dureza desse meu pincel, certo? Maleabilidade é a capacidade de a matéria ser moldada. Um exemplo é um tipo de solo chamado argila. A argila é um tipo de matéria que pode ser moldada. Quando a argila fica muito tempo longe da água, ela se endurece, certo? Mas aquela pedra de argila que ficou muito tempo fora da água, que se endureceu, se eu colocar ela em uma bacia de água, ela vai ficar mole de novo. E eu posso fazer outros formatos de pedra, de quadrado, ou de retângulo. Ou seja, a matéria, alguns tipos de matéria, elas têm a capacidade de serem maleáveis, têm a capacidade de serem moldadas, certo? Outra característica específica que cada matéria tem é a densidade. Mas o que é a densidade? A densidade é a quantidade de matéria que existe em um determinado volume, certo? Vamos voltar, por exemplo, da água e do leite. Eu tenho aqui a minha água e o meu leite, certo? Aqui a minha água e o meu leite. Vamos supor, a densidade da água é 1 grama por litro e a densidade do leite é o dobro. Vamos aqui colocar 2 gramas por litro. Isso significa que a densidade, a quantidade de matéria que existe em um determinado volume, aqui é o meu volume, ou seja, o meu espaço. Aqui, minhas bolinhas são o mesmo, o meu espaço. A quantidade de matéria, aqui é a quantidade de matéria de água e a quantidade de matéria de leite aqui no recipiente. Ao observar o leite, eu observo que a quantidade de matéria, de substâncias, de moléculas e de partículas que compõem o leite é maior do que as moléculas e as partículas que compõem a água. Ou seja, a quantidade de matéria que tem no meu leite é maior do que a quantidade de matéria que tem na minha água. Consequentemente, a densidade do leite vai ser maior do que a densidade da minha água, certo? Ok? Então, gente, hoje foi esse tema. Esse foi o tema da nossa aula de hoje, certo? E o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o livro de vocês, abrem na página 30 e fazer o exercício da página 30, que é o exercício de 17 até o exercício 19, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estejam digitando e mandando para o site da escola, certo? Então, esse foi o conteúdo de hoje e até a próxima aula.